Olá a todos. Vamos ver aqui uma pequena seleção de músicas portuguesas. E vamos começar com os Santa Maria. Estou aqui para te dizer, tu és meu e quero-te ter. Estou aqui, eu tenho de te dar, tudo o que há em mim. Estou aqui, eu quero gritar, és o corpo que me faz sonhar, que eu tenho de te dar. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é lindo. Dá-lhe, dá-lhe. Portugal é fixe. Dá-lhe, dá-lhe. Dá-lhe com muito amor. É o seu. Dá-lhe com muito amor. É o seu. Tem garinas bonitas. Linda. Tem da mais de encantar. Lindíssima. Não há mulher mais linda. Igual, meu amigo. Que amei-te em Portugal. Isso mesmo. Temos a Cláudia Vieira. Que sexe é? A Cristina Ferreira. Que sexe é? Temos a Rita Pereira. Que sexe é? E todas as marias de quem me esqueci também são poesias. Rivega. Ai, é tão bom recordar a nossa primeira vez. Tô a beber num bar, eu louca pra te conhecer. Eu tinha uma dança nova, só que eu não tinha par. Já que tu não é dançada, então tive que avançar. Travisei no salão e laço pé entre pé. Ai, é ou não é? Ai, é ou não é? Tocava a minha canção. Cheguei uma frente e sorri. Não fui pela tradição e apresentei meu batom. Meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Eu quero conhecer-te pra dançar no Pereira. Ai, o meu nome é Rebeca. E o teu qual é? Eu quero conhecer-te pra dançar no Pereira. São dois passitos pra frente, dois passos pra trás. Mãozinha na cintura e vamos ver o que isto dá. São dois passitos pra esquerda, direita também. Mãozinha na cintura e depois logo se... Immanuel. Mãozinha na cintura e depois. Mãozinha na cintura e vamos ver o que estou... E a lua que inspira e me acalma, baby. E é ti que eu amo, I do, I do, I do, I do É ti que eu quero, I do, I do, I do, I do My mind so belongs to you Babe, I love you, I do, I do Babe, I need you, I do, I do, oh Babe, I love you, I do, I do Babe, I need you, I do, I do, yeah Babe, I need you, I do, I do, I do, I do I do, I do, I do, I do, I do, I do, I do José Aminola No baile da aldeia, com tudo que é bom Chegou uma morena e logo arrasou Aos novos e velhos subiu a tensão Nem escapou o padre, nem o sacristão E o melhor de tudo estava para chegar Ué, 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 ué Quando o suco duro ela quis mostrar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai E a moda gritou, a aldeia parou Para ver o futuro daquela morena O povo bailou e a moda pegou Hoje é só futuro lá na minha aldeia Ué, 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 ué Dá-me o teu calor Dança juntinho a mim Junta teu corpo ao meu Nossa noite não tem fim Pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé-pé Teus olhos negros são uma loucura E a pele morena uma perdição É tudo uma doença sem ter cura Para o meu coração Depois aquele beijo doce e amargo E aquele jeito santo e pecador É mesmo aquilo que eu tinha sonhado Sem tirar nem pôr E o seu sexo afil Sexo afil Com o resto faz o tempero final Que me deixa o peito louco a explodir De paixão fatal Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Por isso quero me perder contigo Por isso o meu amor não espero mais Coisinha sexy Coisinha sexy És demais Coisinha sexy Coisinha sexy Coisinha sexy Coisinha sexy Que descemos O available to me Boa noite És perigosa mulher, tu és pe, 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 é perigosa, és perigosa mulher pois tu és pe, 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 perigosa, és perigosa mulher pois tu és pe, 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 Obrigado.